4 de dezembro de 2019, sétima sessão de fisioterapia. Paciente pós-operatório, fratura cominutiva da tíbia proximal, fixada com o uso do fixador externo e fratura do maléolo lateral distal, fixação com placa e parafuso. Eu gostaria que você mantivesse os dois pés alinhados, por favor, Júlia, isso. Alinha mais suas muletas, isso. Eu quero que você sinta uma descarga de peso no seu pé, tá? Nós vamos fazer aqui com a balança em torno de 10 quilos aproximadamente. Vou colocar a balança aqui para você, pôr o seu pezinho aqui em cima, isso. Então a Júlia pesa cerca de 50 quilos. 20% do seu peso corresponde a 10 quilos. Isso. Olha e sente no seu pé quanto que são 10 quilos. E tira a carga, Júlia. Isso. Mantém sempre o seu pé lá apoiado, Júlia. Sempre apoiadinho. Vai lá, joga, joga, joga. Mantém lá nos 10 quilos. E volta. É doloroso, Júlia, esses 10 quilos? Não. Ótimo. 10 quilos. E sempre que você jogar esses 10 quilos, você vai manter o seu calcanhar apoiado, tá bom? E volta. Muito bem. Agora eu quero que você faça esse mesmo apoio com uma descarga de peso de 10 quilos sem olhar para a balança. Então você vai olhar para frente e vai descarregar esses 10 quilos. Então sem você olhar, tá perfeito. Olha lá, Júlia. Tá vendo? Você consegue manter os 10 quilos. Ótimo. Ou seja, você já está bem treinadinha para a gente fazer um treino de marcha agora. Então eu quero que você... Sem olhar para a balança. Isso. Sem olhar. Eu vou tirar agora a balança. E eu quero ver você caminhando, apoiando todo o seu pé, sem desencostar o calcanhar do chão. Tá? Então quando você for dar o passo, o calcanhar tem que se manter no chão durante todo o processo da marcha. Tudo bem? E o máximo que você vai jogar na sua perna é 20% do seu peso, 10 quilos. Pode ver, Júlia. Vem do seu jeitinho. Isso aí. A gente vai até lá na frente. Então hoje a gente tem um padrão realmente onde você começa a ter uma melhor marcha do que você apresentava. Tá descarregando o peso de forma correta. Pode ir caminhando, tá? Isso que você está fazendo é muito bom. Quando a perna é direita, ela passa da esquerda. Ela passa à esquerda. Isso. E durante todo esse processo você tenta manter o calcanhar no chão. Já está tendo uma leve flexão dos joelhos na hora de passar a perna esquerda para frente. Muito bem, Júlia. É exatamente isso. E a carga que você está usando tem que beirar sempre aquela que a gente treinou antes, que foi de aproximadamente 10 quilos durante a passada. Muito bom. Então eu quero sempre que você sinta o seu calcanhar apoiado e o pé como um todo no chão. Isso é muito importante para você nessa fase. Muito bom. Hoje a gente tem um padrão bacana de marcha. Realmente já começando a assumir uma progressão real. E você percebe como você falou para mim. À medida que você começou a caminhar melhor e tudo mais, o que aconteceu com o calor? Ela começou a diminuir. Ela começou a melhorar. Isso aí. Pode ir. Então hoje, dia 4 de dezembro de 2019, sétima sessão de fisioterapia, treino, descarga de peso e marcha.